A lógica é um princípio simples que a mente realiza. Basta respirar e ter a atenção necessária. Você consegue. Eu sou o professor Maurício Minhoz. Esta é a segunda aula de Matemática Financeira, porcentagem. Vamos a alguns métodos novos, o que eu fiz na aula anterior, porcentagem exclusivamente por régua de 3. Vamos lá. Este aqui a gente chama de método de quebra. Beleza? Então vamos a ele. Vamos ver o que a gente consegue ajudar vocês. Aqui tem a primeira regra, a regra do 10%. A regra chama-se Volte em uma Casa. Beleza? Então, por exemplo, quanto que é 10%? Quanto que é 10% de 600? Ok? Se eu estou pedindo para voltar uma casa, 10% é 60. 700... 7.500. Quanto que é 10% de 7.500? Se eu voltar uma casa, eu volto uma casa, dá 2,5. Quanto é de 3 reais, 10%? Eu volto uma casa, ponho uma vírgula, e na frente da vírgula ponho 3. 0,3 ou 30 centavos. Beleza? Vamos para a próxima regra. 1%. Volto duas casas. Por exemplo, 550 reais. Quanto que é 1%? Eu vou voltar duas casas. 5 reais e 50. 3.542. Quanto é 1%? Eu vou voltar duas casas. 35,42. Quanto é 1% de 28? Vou voltar duas casas, uma, duas, ponho uma vírgula e ponho zero. 0,28 centavos. Beleza? 25%. Quanto é 25%? Por exemplo, 400. Quanto que é 25%? Eu vou quebrar. Metade da metade, metade de 400 é 200. E a metade de 200 é 100. Ou seja, 25% de 400 é 100. 18. Quanto é 25% de 18? Eu vou quebrar o 18 em duas partes. Metade de 18, 9. E a metade de 9, 4,5. 6.000. Quanto é 25% de 6.000? Eu vou quebrar. Metade de 6.000? 3.000, a metade. Mas eu quero metade da metade. Vai dar 1.500. Então, para outra regra. A mais fácil é 50%, que é metade. Então, 400. A metade de 400, eu quebro uma vez. 200. A metade de 8, 50% de 8, é metade, é 4. Tá bom? 1 real, a metade, é 50 centavos. Beleza? Vamos para frente? Vamos lá. Mais uma regra. Agora, nós vamos preencher essa tabela. Tá bom? Vamos preencher essa tabela, que está pedindo 10, 1, 25 e 50. Eu deixei aqui embaixo, aqui as reguinhas, tal. 10% volta uma casa, 1%, 2, 25, metade da metade, e 50 é metade. 400. Vou pegar o 400. Vou colocar ele aqui. E 10% é voltar uma casa. Dá 40 reais. 1% de 400, é voltar duas casas. 25% de 400, eu vou pegar a metade da metade. Metade de 400, 200. A metade de 200 vai dar 100. 50% de 400 é só metade. A metade de 400 é 200. 6.000, 10%. 6.000, 10%. A gente viu que a regra é voltar uma casa. Aqui, 600. 6.000, 1%. Voltar duas casas, 1%. 1, 2. É 60. 6.000, 25% é metade da metade. Então, vou pegar o 6.000. E vou pegar a metade, que dá 3.000. E a metade de 3.000 é 1.500. Tá bom? 50% é metade. Qual que é a metade de 6.000? 3.000. Ok? Então, tá. Vamos lá. 120. Quanto que é 10% de 120? Eu vou pegar e vou voltar uma casa. É 12. 360. 10%. Volto uma casa. Vamos pegar 1%. 120. Volto duas casas. 1 real e 20. 1 real e 20. 1%. Eu volto duas casas. 3,60. 3 reais e 60. 25% de 120. É metade da metade. Vamos lá. Metade de 120 é 60. Metade de 60 é 30. 3 mil, 50%. Metade de 50%. Metade de 120, desculpe. 60. Vamos lá. 360. 25%. 25% é metade da metade. Metade de 360, 180. Metade de 180, 90. E para fechar, que eu vou colocar aqui no cantinho. Quanto que é 300, metade de 350? 360, que é 50%, é 180. Partiu. Vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui mais complexo agora. Tudo de cabeça. Quanto que é 30% de 120? Não tem regra de 30%. A regra mais próxima é de 10. Então, tá. Se eu pegar 120 e fizer 10%, eu não vou ter uma casa, eu não tenho 12. Mas como eu quero 30, 30 é quanto de 10%? É 3 dela. 3. Tem 1 de 10. Se eu fizer, eu pegar 3 de 10. Então, eu vou ter 12, que é 10%. 12 e mais 12. Olha, se você olhar aqui, eu tenho 30%. 3 de 10. E 30%, então, eu vou somar 12 mais 12 mais 12, dá 36 reais. Vírgula embaixo de vírgula. Tá aí. Próximo. 20% de 180. Tá bom? Então, 20% de 180, eu não tenho regra de 20, mas eu tenho de 10. Então, eu vou pegar lá 180 e vou pegar lá os 10%. Os 10% de 180, eu volto uma casa, é 18. Como eu quero 20, eu preciso de mais uma de 10. Porque 10 mais 10, dá quanto? Dá 20. Então, eu tenho 18 mais 18. eu tenho 36. Ok? Somei aqui, deu 36. Próximo. 23% de 500. Então, tá. Como é que eu vou fazer? Eu quero 23% de 500. Eu tenho, de novo, aqui a regra mais próxima, é 10%. Então, eu vou pegar lá... Vou pegar lá... É... Vou pegar lá pra vocês... Vou pegar 500. E vou pegar 10%. Beleza? 10% volta uma casa, dá 50. Como eu quero 23, eu vou pegar 2 de 10. Tá? 2 de 10. 50 mais 50. Mas a pergunta fala, eu quero 23. Faltam 3%. Então, o que é 3%? É eu voltar duas casas. Então, eu vou pegar o 500. E eu não tenho 3%, eu vou precisar de 3 de 1. Então, o que é 1% de 500? O que é 1%? É voltar duas casas. Então, ou seja, 5ão. Então, eu vou pegar 1%, que vai ser 5 reais. E vou pegar mais 1%, que é mais 5 reais. Ou seja, eu já tenho 22. E vou pegar mais 1%, que agora eu tenho 23 reais. E se eu somar todo mundo agora, 1 de 10, mais 1 de 10, 20, mais 21, 22, 23, eu tenho 15. Ok, é vírgula zero. Vem um para cima. 115 reais. Então, eu tenho 115 reais. Opa! 115 reais. Beleza? Vamos para o próximo. 12% de 400. Então, tá. Eu tenho 400 reais. E vou pegar 10%. 10% é voltar uma casa. Mas eu quero 12. Faltam 2. Eu vou pegar... O que eu preciso? Eu vou pegar 2 de 2%. Eu tenho uma regrinha de 1%. Então, eu vou pegar uma regrinha de 1%. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 400. 1%. Não é voltar duas casas, não dá 4 reais? Então, tá. Eu vou colocar aqui 4 reais, ó. Que é 1%. Mas como eu quero 12, eu quero mais 1 de 4 reais. Logo, eu vou ter aqui também mais 1%. Total aqui eu tenho 12%. E se eu somar 40 mais 4, mais 4, dá 48. Beleza? Vamos lá. Mais um exemplo. 5% de 400. Você vai falar assim, Maurício, 5%. Eu teria que fazer 5 de 1? Não. Poderia. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou pegar 400%. Correto? É 10%. Como é que eu encontro 10%? Não é voltar uma casa? Como eu quero 5%, o que é 5%? 5% é metade de 10. Não é metade de 10? Então, eu vou pegar metade de 40. É 20. Ou seja, 5% de 400 é 20. Tá? Mais uma. 2,5 de 300. Então, tá. 300. Eu vou pegar... Eu tenho... Caracas, como é que eu vou fazer 2 por 2,5? Eu vou pegar de 1. Tá bom? Então, se eu pegar 1% de 300. Vocês concordam comigo que eu vou voltar 2 casas. E dá 3 reais. Mas eu quero 2,5. Então, eu pego mais 1. Mais 1 dá mais 3 reais. Só que agora eu quero 1,5. O que é 1,5? 1,5 é metade de 1. Ou seja, para mim pegar a metade 1,5, que é metade de 1, basta eu pegar a metade de 3 reais. Qual que é a metade de 3 reais? 1,50. E aí eu vou ter essa conta 3,6, 7,50. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.